Música 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 por isso. Se as prioridades, acima há apenas um tribunal. Bom dia. São com seis tribunais, São conception de lei, que mudam ele para uma audiência tribunale. Nós não falamos de excusa solitária de condições da mulher. E são até nós ou diminuímos. Então, a decisão de apresentar para a Iglesia, mas para o barato. Eu sou dirigido a todos os trabalhos de la presença de Deus. Eles estão vindo a ouvir essa convidência, essa audiência, essa séance de audição. O pastor Amel Lafleur foi convidado a se apresentar ao Paquete no dia 4 de fevereiro. Mas, infelizmente, chegando ao Paquete, todo esse dia, eu recebido uma correspondência de seus avocados, por que eles solicitam do Paquete um report de essa convidência. E eu digo que é a meu direito que eles produzem essa demanda. E eu vou dizer que eu vou dizer a demanda, porque, um, a letra é breve, é preciso que eles não estão disponíveis, é preciso que eles não estão capazes de fazer isso. Então, eu vou pedir o report, mas eu vou dizer o 15 de fevereiro. Eu vou dizer que eu vou ter uma outra convidência para o dia 9 de fevereiro. E o tempo para ele mesmo, eu vou responder à convidência amanhã. E eu vou selecionar. Agora, eu vou dizer que o artigo 243 do Coupa Penal, que ele pode ser convencido a permanência amanhã. E a repetição, que, de, 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 de anders. E, de, 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 ce. Então, você não tem esse direito. Então, você pode ter a tente de graves, de troubles graves, à la pudeur, à la moral publique. Agora, a lei prevê-lo como pena. A lei prevê-lo 3 meses a 1 ano de prisão. Que é uma pena coltionária. Agora, você pode dizer, por que você não vai arrumar? E não vai me suave, não vai me suave. Por que você não vai me suave? Por que você não vai me suave? Não vai me suave. Não vai me suave, não vai me suave. Eu me suave, o texto tem duas dimensões. Uma dimensão, troupe publique. Esse é o meu conselho, não vai me suave. Eu vou aclamar a publicidade. L'autre, essa é a pessoa que está blessada de sua pudeur. Essa não vai me suave. Eu não vou aclamar a publicidade. Eu não vou aclamar a publicidade. Então, o que diz a lei artigo 30? O que diz a lei artigo 30? A publicidade não é uma presomção suficiente para me arrumar. Em termos de delito correcionário, o senhor Penner, a sua pena correcionária, a sua pena correcionária. Em termos de delito correcionário, a detenção não é obrigada. Isso é o direito, é a lei. É o bom direito. D'accord? Cê-t-à-dire, o que a gente vai na escola mesmo, ou é a qualquer outro avocat. O que a gente vai dizer, em fevereiro, etc. O que a gente vai dizer, 10 anos de slide, 15 anos de slide. Mas, sem interpretação de texto, o que a gente vai dizer, é a compreensão de texto, o que a gente vai dizer. O que a gente vai dizer. O que a gente vai dizer. Então, o que a gente vai dizer, a explicação que você vai dizer. depois disso, ou seja, a gente vai entender. que te propõe ou que te faça o mesmo contra o mesmo. Mas quando você faz o mesmo trabalho, não é que você faz o mesmo trabalho? Claro, é uma boa pergunta. Sim. A Pão Vintandel, você pode fazer o mesmo processo, você pode fazer o mesmo tribunal constitucionário por citação direta. Mas é que o mesmo que você faz o mesmo trabalho... Agora, ele não faz o mesmo trabalho ao tribunal constitucionário que você pode fazer em uma circunstância para lhe fixar a pena. Mas você explica que o mesmo atoutamento é sobre o mesmo crime, mas é o mesmo que você faz a dúvida? Mas é a dúvida dele. Mas é o mesmo que você faz o mesmo. Você fala sobre o tránsito e o clube de ordem social? Mas é, eu não temos o texto claro. Não podemos interpretar isso. Como? Como? Para que você seja um tránsito social... Não, porque o texto é a dizer a pessoa que se sente difícil. Certo devem estar só. Se ele não quiser gostar, não quer dizer o procurador. Não quer dizer a procurador. Mas tem informações que você está procurando para a Igreja de Passeur Amel? L'informação que eu rejeito de revés de bairro à chercher a Igreja de Passeur Amel como fidel, a fidel Passeur Amel mas eu devo avouar a verdade que do tempo que eu estava membro do grupo provador de Passeur Amel a 2ª e 1ª e 1ª o livro que o pastor ele mesmo tinha relançado pela Bible que era verdade e agora, a essa fase mesmo quando o pastor o pastor, o pastor o pastor, o pastor o pastor o pastor porcenta ISTC �ándola quando buscás como revolutionary o pastor é MEX que a o Zach o que isso cord湯 Para que nos tалиpes ort фотографais hoje influencers por cima para os dias se parte da igra do rumo da gente se parte da gente se parte da gente se parte da gente se parte da gente Então a gente que sabe esse tipo Como defesa E como filha de família Como defesa de família é isso me tentou para que o pastor é como se guarde o tribunal É isso que você conhece Então é possível de fazer tudo com os pastores? Nós falamos isso, dependendo da audição. Obrigado por assistir.